Após 48 horas de buscas pela vítima Luiz Henrique de 33 anos, o paraquedista que está desaparecido desde sexta-feira, o Corpo de Bombeiros falou na manhã deste domingo aqui no Centro Integrado de Comando e Controle sobre a intensificação dos trabalhos de busca. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Muniz, falou sobre a intensificação e também da dificuldade na qual a chuva vem barrando as equipes para encontrar o homem. Nós estendemos o nosso raio de atuação até a região do Puraquecuara, tanto em água quanto nas margens em terra. Nós temos as nossas equipes de terra que estão fazendo contato com as pessoas, com os canoeiros, com os ribeirinhos ali, as pessoas que navegam diariamente ali nos nossos rios, de maneira que permaneceremos realizando aqui as buscas. Já estamos com as equipes atuando, fizemos agora há pouco aqui uma reunião de coordenação e todos os servidores já caíram no terreno, de maneira que persistiremos na operação enquanto não encontrarmos o paraquedista desaparecido. A climatologia aqui da região amazônica, ela aponta que o mês de abril é um dos meses que mais chove na região amazônica. E, por exemplo, hoje já começamos o dia com um temporal e isso realmente dificulta, diminui a visibilidade, impossibilita a decolagem das aeronaves. E nós, tão logo melhorou o tempo, no dia de hoje, nós já começamos as buscas. Mas, de fato, a gente conta com o fator climático também para ajudar nessas buscas. Durante a coletiva, logo em seguida, Jéssica Santos, a ex-esposa e também sócia de Luiz Henrique, falou com a imprensa sobre o caso, no qual ela recebeu as informações através de amigos. Ela chegou na madrugada deste domingo aqui em Manaus para acompanhar estas buscas. Pelas informações, a gente sabia que era algo grave, só não sabia qual era a dimensão da coisa ainda. Posteriormente, que eu vim me interar mais do que estava acontecendo. Com toda certeza, com toda certeza eu tenho essa esperança, porque o Luiz, ele é muito forte, ele foi militar durante muito tempo, então eu tenho certeza que ele não ia desistir fácil, eu tenho certeza que ele vai ser encontrado com vida ainda. Estou me interando agora do que está acontecendo, mas parece que tem um efetivo, a gente também está com algumas outras equipes particulares tentando encontrar o Luiz Henrique. O nosso objetivo é encontrar ele com vida, então tem que ser o mais rápido possível. A gente tem se mobilizado nesse sentido. Nesse momento agora que a gente pede para a população, quem tiver qualquer notícia, enfim, se mobilizar no sentido de encontrá-lo. Porque eu entendo, eu tenho esperança que ele seja encontrado com vida, tem a mata ainda que precisa ser explorada, então o nosso objetivo, o nosso desejo é que as pessoas se empenhem nesse sentido. Nesse momento é isso. Ver o empenho da sociedade, enfim, das autoridades em conseguir encontrar o Luiz, e é o objetivo de todo mundo. A mulher ressaltou que Luiz Henrique era experiente e que também já fazia isso há bastante tempo. Agora, a sua esperança é de que ele possa ser encontrado o mais rápido possível com vida.